Salve, salve pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cachares e no vídeo de hoje, galera, estamos aqui de volta no Dinosauros World Mobile, galera. Nossa, faz muito tempo que eu não retorno aqui, mano, estou jogando no PC aqui, não estou na versão mobile dele, mas a galera vai estar todo mundo junto aqui, a gente vai estar, mano, buscando um pouco de aventura aqui. E galera, mano, tá muito show mesmo os modelos dos novos Dinos, cara, eu não tinha reparado, fazia muito tempo que eu não voltava por aqui. Daí eu vi muita gente comentando, então achei melhor trazer aí pra vocês, então, mano, realmente me surpreendi muito, valeu todo mundo que deu essa boa dica aqui, mano, tá fantástico, cara, o mapa. Essa nova textura aqui do Litronax, cara, está fantástica, mano, tá muito show mesmo, mano, sério, eu fiquei bem surpreso com essa textura, principalmente as cores, né, galera, que nem eu aprendi agora, mano. Salve, Derek, você que deu a dica aí, mano, vamos aqui, você clica aqui, ó, em textura, cara, eu não sabia que era aqui que trocava, mas não sei porque essas cores aqui não estão funcionando, mas você fica clicando aqui, né, você consegue estar alterando, né, a cor do seu Dino, mano, tá muito show. Acho que só temos três cores, ó, essa daqui também tá bem bacana, mas eu vou deixar essa daqui, gostei dessa, mano, tá bem chamativo aqui, olha essa aqui, bonito, mano. Vou até salvar aqui, quem sabe, uma futura Thumb aí, tá bem bacana ele. Bom, vamos tá rodando aí o mapa também, vou tá pegando um novo Girafantitans, cara, mano, que isso tá incrível, olha essa, olha, ele tá com um novo modelo. Acredito também que o Camarassado também está, meu, vamos tá dando uma olhadinha ali, deixa eu ir com cautela aqui, peraí, peraí, ele tá junto. Aí vai tá acompanhando a gente nessa, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha isso, cara, tá muito show, tá muito show esses novos modelos, sério, olha isso. A gente vai tá, opa, opa, tá vindo um trike aqui já em cima. Que isso? Olha o cara, meu, não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Que isso, meu, que abusado. O Lucas, sai pra lá, mano. Peraí, peraí. Que isso, cara, olha só o duplo ano de acro aqui, ó. O louco. Vamos tá saindo daqui. Opa, opa, tem um carne aqui também solitário, mano. Olha lá, frão pra cima. Nossa, também quero morder, também quero morder. Opa, 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 faltou uma mordidona aqui. Ai, ai, colei, colei. Caraca, mano. Que isso, mano, esse trike aqui é muito nervoso, hein. Olha só, mano, o novo modelo do Bari. Caraca, galera, tá muito show esse modelo, mano. Puxa vida, eu queria estar mostrando ele aqui pra vocês. Opa, opa. Tá vindo um aqui em cima. Caraca, mano, que bonito isso aqui. Nossa, mano, todos esses animais aqui juntos. Opa, opa, opa. Tá vindo aqui. Caraca, mano. Esse aqui eu acho que é o eletrogrossauro, galera. Eu acho, não sei se é o eletro. Acho que não é não, é um outro. É um novo carnívoro aí que acabou de ser lançado também, mano. Muito show, olha isso. Planando aí de boa. Tranquilão. Opa, opa, tá vindo um pente ali, mano. Ai, 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 cara. Tá ficando bem movimentado aqui agora. Olha ali. Que isso? O louco. Vamos sair dessa região aqui um pouco. Opa, opa. Tá vindo. Tá vindo um acro voando aqui. Já fiquei até esperto já com ele. Vamos estar se direterando aqui um pouquinho. Nossa, não, não, mordi. Mordi o meu parceiro, mano. Aí, vamos... Ixi, opa, opa, opa. Não. Não, 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 não. Vai morder não, vai morder não. Opa, opa. Opa. Não, não, mano. Não morde a gente. Não morde a gente. Nossa, eu tô muito feliz. Ele matou. Nossa, não, mano. Não acredito. Não acredito. Caraca, mano. Que isso? Acho que é um Alberto esse aqui agora. O que que ele era, mano? Não lembro. Não lembro que dia que ele era. Parecia um Alberto, hein? Acho que era um Alberto mesmo. Nossa, mano. Muito show. Doze segundos depois... Bom, pessoal. Estamos agora aqui com o Electroassauro, cara. Que é o novo carnívoro aqui. Que foi lançado também. Eu não tinha conhecimento dele, mano. Mas tá realmente demais, cara. Tá muito show. Deixa eu tá alterando um pouco a minha cor aqui. Aí, vamos deixar essa skin aqui também bacana também. Tipo deserto, né, mano? Onde foi que a gente acabou de spawnar aqui, né? Vamos tá dando uma olhadinha logo ali na frente. Daqui a pouco também eu vou estar pegando também um pouco o Girafante Tan. Que tá com o novo modelo aí dele. Que está incrível também, galera. Olha só. Nossa, olha só. Lá na frente. Uma maradona, mano. Eu não sei a força decidida aqui, hein, galera. Não sei não. Acho que ele é bem fraquinho, hein? Olha, ele tem duas garras, cara. Será que ele era da família dos Tiranossauros, né? Os Tiranossaurides. Seria muito show. Olha só essa característica bem bacana desses animais, né? Bom, vamos tá olhando ali na frente um pouquinho. Ah, aqui já é a central. Aqui é a central? Já é a central. É onde a gente estava? Que isso? Não. Voltamos. Vamos tá correndo aqui um pouco. Ficar de olho também na nossa querida e amada Stamina aqui. Que é, meu, muito favorável pra nós. Nossa, tá, meu, nascendo o Camaro aqui do céu. Caraca, mano. Que show, meu. Estão realmente muito lindos, mano. Esse novo modelo dele. Tá bem surpreendente. Opa, tem um outro aqui da nossa. Ou não é? Não, não é. Não é. Opa, opa. É outro. Nossa, será que esse aqui é aquele Carno lá, hein? Aquele Carno, aquele tri que tava atacando a gente. Olha isso. Já levanta no chutão, mano. O louco. Que isso, mano. Cara, malgrossou. Olha só quem tá lá do outro lado. Aquele Barry. Nossa, a gente pode ir muito atentos em chegar perto dele ali. Peraí, peraí, peraí. Nossa, cara. Olha só o Barry. Nossa. Vem aqui, Barry. Caraca, o Barry Onix, mano. Que demais, cara. Tá muito show. Olha ele aqui. Hello, Barry. Também queria falar com você. Não, me chifraram, me chifraram aqui. Que isso, tô me atacando. O louco. Que isso, mano. Tô de boa. Esse daqui, ó. Olha isso. Que serzinho abusado, cara. Peraí, peraí. Deixa eu dar... Opa, opa. Tem um trike aí do lado. Vai ser complicado. Deixa eu dar uma chifrada, hein. Uma chifrada, não. Uma mordida. O louco, o trike tá matando. Vai matar o Barry. Hum, vai matar o Barry. Olha. Opa, opa. Tá vindo aqui. Abusado, cara. Que isso. Ó, temos um novo parceiro aqui agora. Peraí, peraí. Olha só aqui. Aqui eu vou dar... Não, 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 não. Caraca, achei que o trike fosse vir agora. Caraca, meu. Baixinho invocado esse aí, hein. Rapaz, mano. Peraí. A gente tá dando uma volta aqui, então. Olha lá. Ele tá atacando todo mundo, mano. Por que você tá atacando todo mundo, cara? Ai, deixa eu dar mordida. Nossa, se ele fosse chifrago, ele ia matar o filhote dele. Olha lá. Nossa, matou. Não, cara. Ele deu a vida. Ele deu a vida dele. Nossa, pra salvar a nossa. Olha aqui, ó. Olha, 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 olha. Peraí, peraí, peraí. Nossa, minha vida. Agora vai descer, hein. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Que isso, cara? Não, mano. O cara me bugou, cara. O cara me bugou. Peraí, peraí. Peraí. Opa. Matei. Ah, correu. Correu. Olha lá, spawnou, spawnou de novo. Ah, ele vai me desbugar. Não, não vai, não vai, não vai. Peraí, peraí. Ah, não, não vou dar respawn, não. Deixa ele matar. Aê. Oh, o nosso outro mano voltou lá. Olha lá, bugou também. Bom, galera. Agora nós estamos aqui com o Girafantitã. Olha só, já estou chegando aqui, mas não... O que me parece, parece o Pântano aqui, eu acho. Não sei. Vamos estar se aproximando aqui. Já tem um grupinho aqui, ó. Olha só que bonito, cara. Olha só o mundo tá dormindo ali. O outro tá chegando. Também se temos... Acho que acredito que deve ser um Tere, cara. Não lembro. Nossa, não lembro. Quem puder, já deixa nos comentários aí se você é bom e já consegue me identificar esse animal de longe. Tem dois animais que são muito parecidos com aquele. Por isso que eu acabo confundindo também. E acabo lembrando o nome de nenhum dos dois. Mas vamos estar aqui se hidratando. Parece um Tere, cara. Eu não sei. Mas parece muito. Olha só. Já tá chegando um Trikezão aqui. O Anki é logo aqui atrás de nós. Olha só que bacana. Lá está a central. Caraca, galera. Tá muito bonito os mapas. Olha só os piteirinhos aqui, ó. Que show. Olha só. Tem um velo ali também passando. Que... O louco. Parece que tem um Trete. Ah, nossa. O Anki matou. Puxa vida. Coitado, cara. Olha só esse grupo todo, mano. Caraca, galera. Sabe que bonito que é? Como ele é trabalhado nos detalhes. Nossa, tá muito show, cara. Nossa, esses caras pecharam demais. Caraca. Nossa, fiquei muito surpreso aqui, mano. Opa, olha só. Caraca. Tá todo mundo igual aqui, cara. Que show, mano. Que show. Vamos estar tentando subir aqui. Eu gostaria de saber o que eu como, cara. O que eu devo me alimentar aqui, hein? Será que aqui tem comida para nós? Ele tá tentando me hidratar aqui. Me hidratar não. Me alimentar. Tentando sair de perto aqui. Opa. Comi? Ah, eu tô comendo. Tô comendo. Boa. Aí, ó. Maravilha. Ele come essas plantas aqui, então, de chão. Achei que a gente ia comer alguma árvore. Sei lá. Não achei que a gente fosse estar comendo isso aqui. Opa. Tomar cuidado aqui pra ninguém se ferir. Estamos, talvez, muito próximo. Olha só isso, cara. Que bonito. Caraca, mano. Tá muito show esse jogo. Tá muito bonito, mano. Opa. Deixa eu tentar subir aqui. Olha só, mano. Um outro pequeno aqui. Hello. Pareceu um pequeno filhote. Que ideia, né, mano? Eles podiam estar colocando aí também. Acho que seria bem bacana aí. Umas opções aí pra alguns filhotes aqui no game, mano. Isso é bem interessante. Deixa eu estar dando mais uma volta aqui. Acho que daqui a pouco... Acho que, na verdade, eu vou estar pegando o Camara aí. Pra gente também estar dando uma olhadinha, né? Ele tá bem bacana. O modelo dele. Opa, que eu travei aqui. Socorro. Barbaridade. Tinha travado aqui. Não tava conseguindo. Que isso? Opa. Tô bugando aqui, mano. Que isso? Eu não tô conseguindo sair daqui. Ah, ele tá comendo árvore ali na frente, ó. Também queria ir lá. Deixa eu sair daqui desse bug. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Vamos estar indo aqui, ó. Se alimentar também um pouquinho. Quem sabe a gente consegue estar testando a animação dele aí. De estar se alimentando em copa d'árdia e árvores, né? Vamos ver aqui, ó. Olha só, que show, mano. Aí, ó. Que bonito, cara. Nossa, tá muito show. Piteirinho ainda aí. Nossa, cara. Que thumb bonita que seria, hein? Nossa, galera. Que pena que ele não vai voltar. Se ele voltasse, conseguisse tirar uma foto dele aqui, ó. Seria muito show, cara. Poxa vida. Mas tudo bem, né, mano? Vamos estar vendo lá então um pouco agora o Camara. Estou aqui agora, galera, com o Camara. Olha só, mano. Tá muito show mesmo esse modelo aqui. Ele tá bem bacana a animação dele aí. Achei bem interessante o modelo. Eu quero ver agora as cores. Deixa eu ver se tem uma outra cor pra gente estar colocando pra ele. Pelo que parece. Opa, temos. Temos. Ah, gostei, gostei. Tá melhor do que aquela outra lá. Vamos estar dando uma voltinha aqui. Deixa eu ver o ataque dele. Ah, é a mesma coisa que o Girafatitan também. Ele acaba dando um chute. Caraca, mano. Olha só ali como tá movimentado. Inclusive, tem um outro Camara ali, ó. Nossa, gente. Qual é a rápida tem? Vamos estar indo aqui, ó. Pera aí, pera aí, hein. Opa, já chega ameaçando aqui, ó, rapaz. Te dou um chutão, hein. Vamos estar chegando aqui. A próxima. Olha só a outra Camarinha ali, mano. É louco, Camara. Olha só. O Bar aqui, ó. O Bar tá aqui, cara. É louco. Deixa eu ver esse Bar aqui, mano. Nossa, que sofrência pra mim querer ver o Bar. Mas ele tá muito show, cara. Tá muito show, mano. Vamos estar indo todo mundo ali. Olha, vocês estão acompanhando o Bar, mano. O Bar virou o líder agora. Olha lá, tá todo mundo migrando aqui junto, cara. Que bonito. Mas, pessoal, o vídeo também vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. aqui em Dinossauros World Mobile, né, galera. Muito show aqui. Afinal, é, com esse lindo Barionics aqui. Que está liderando essa mega manada aqui, né. Beleza, pessoal. É isso, mano. Valeu. Caso você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Deixe seu like, comentário, sugestões aí. Para que a gente possa sempre estar melhorando aqui o canal, né. Olha só. Vai ter até um combate aqui, mano. Que vontade de sair chutando todo mundo aqui. Beleza, pessoal. É isso. Valeu. Falou. E fui. Fui.